E com o seu computador? Não! E seus videogames? Esquece! Ó, certo Andy, vamos começar. Tudo que não foi para a faculdade vai pro sótão ou para o lixo. Eu só viajo na sexta-feira! Vamos, é dia de limpeza! Mamãe! É simples. Skate, faculdade, troféu da Liga Mirim, provavelmente sótão, miolo de maçã, lixo. Você faz o resto. Por que você ainda guarda todos esses brinquedos? Molly, sai do meu quarto! Mas três dias eles vão ser meus!